Eu gostaria de felicitar para começar a fazer a obra de cota aqui possível. Eu gostaria de ter uma ideia, mas gostaria de ter uma colaboração enorme de CETAR, de IPA, de Biblioteca Nacional e de mais stakeholders, e principalmente de 60 voluntários, 60 e pico voluntários, que também gostaria de ter essa aqui possível. O Biaro de Aruba quer mira inovação alto para a agenda. Agora, como também isso, como quer inovação alto para a agenda, com prioridade, ainda não podemos sostenermos esse tipo de atividade na Cine. Eu pensei muito contento que, através do futuro, nós temos possibilidade para a ajuda e para a mira, agora que não é um hobby, mas participantes têm na obra de cota com grande de quase 2 mil participantes. E ojalá que o outro ano nos surpasar, jovem mais, com 2 mil 5 a 100 anos em adelante. Isso é importante para nós realizar como o mundo está mudando. Eu espero que ele seja, demasiado ele seja. Nós muito obrigado que nós nos colaboração. Nós não vamos trabalhar com a obra que não tinha existido. Agora nós, como a maior, temos o ponto de nos meses. Nós estamos preparando para o trabalho. Nós estamos preparando para o futuro que nós esperamos. Como vamos preparar melhor? Naturalmente, nós estamos fazendo a reina, não estamos fazendo a área, não estamos fazendo a área, não estamos fazendo a área. E nós estamos fazendo a área, não estamos fazendo a área, não estamos fazendo a área. Mas o mais importante está para nós preparar com o que nós chamamos de 21st Century Skills. É a habilidade que nós temos que ter para nós poderes enfrentar e cruzar o caminho do seguinte tempo nos diante. Essa é a habilidade para nós adaptar, para nós mudar, para nós planificar. E pensei que uma acção de maneira a Hour of Code está assim importante e assim valiosa. Pois me agradeço a nossa natureza que está sendo possível. Você está sendo com paixão, um hobby bonito. E ojalá que está aqui para estimular mais a maneira que nós temos a docentes, no setor privado, que quer participar, com leitores, com leitores, que está trabalhando com muito. Está aqui para nós, unir na Hour of Code. E se você quer mais informação, tomar contato com o futuro, o website do Departamento de Ensehança também, ou via de Facebook. E vai fazer isso aqui, um êxito rotundo, pois nós não precisamos de depender de nós agora que nós, que com nossa ajuda para preparar para o futuro.